É, acabou o clima. Sabe quando você acha que o pior já passou? Que aquele mal-estar ficou lá atrás. Pois é. Só que aí, de repente, o tempo vira. A gente elegeu esse governo porque foram quatro anos dando ré na história. Usaram a política pra deixar a boiada passar. Enquanto as queimadas, o desmatamento, a destruição da flora e da fauna e o massacre dos povos indígenas tomaram conta das nossas florestas. A gente elegeu esse governo porque ele se pintou de verde. Dizendo pro Brasil e pro mundo que a natureza é o nosso maior patrimônio. E que a floresta em pé tiraria de vez o nosso país do mapa da fome. Mas depois de 100 dias de governo, acabou o clima. O Congresso Nacional quer destruir as políticas socioambientais no Brasil. Marco temporal aprovado na Câmara. Desmonte da lei da Mata Atlântica. Além do enfraquecimento dos Ministérios do Meio Ambiente e dos povos indígenas. Um verdadeiro pacote da destruição. São medidas que afetam todos nós e principalmente revogam demarcações dos povos indígenas. Sacrificando a vida dos verdadeiros guardiões da floresta. Uma mudança que vai devastar de vez nossos ecossistemas. Alterando radicalmente o regime das chuvas. Colocando em risco tanto o agronegócio quanto a produção de alimentos do pequeno agricultor. E aí eu te pergunto. Como é que a gente vai acabar com a fome se a gente não tem nem clima pra botar comida no prato? Ainda dá tempo. O presidente da república pode impedir esse desastre. Por isso vão pressionar o Lula pra que ele faça a coisa certa e honre o nosso voto. Assim agora a petição que será entregue diretamente ao presidente. Durante esse mês que celebramos o meio ambiente. Porque só assim a gente realmente vai ter clima pra poder comemorar. Vamos juntos? Tchau. Tchau.